Em janeiro, conheça o ratinho, e ousa, ser diferente, parece uma espada, você é um ratinho estranho, eu sou um cavaleiro, a Universal Pictures, traz um herói, que quebra todas as regras, desenhou um gato no caderno, não, deu o nome de fofinho, o corajoso ratinho desperrou, dia 16 nos cinemas, E aí